Mariana Nunca, nunca, na vida que eu me casava comigo É gaúcha de verdade, de quatro costados Usa chapéu grande, bobaixa e esfora Eu que estava vendo um caso complicado Disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Eita, mulher valente Eita, quero ficar na faca na bota Quer ser homem? Briga com o cara que é homem É só fazer cara feia, só brigando Nem bem, rompeu o dia, me tirou da cama Me ensinou o torzinho e saiu o pão por fora Eu fiquei danado e saí dizendo A teus, Mariana, que eu já vou embora A Mariana, velho, desconfiou E se eu não sou bom Eu fiquei entrado na coiteira sem conversa nenhuma Ela não disse nada, mas ficou cismando E era desta vez que eu daria o fora Segurou a coiteira e veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu não vou me embora Me deixa, Mariana, me deixa, Mariana, que eu não vou me embora Vou ficar consigo, bando a vida, Mariana Não me meta a coiteira Não se atrapalhe, moça Que a Mariana já vai se embora E ela, desangada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei, fiz uma troncha e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Mariana, que eu já vou me embora E ela, desangada, foi quebrando tudo A CIDADE NO BRASIL